Eu sou meu próprio psicólogo Psicologia nunca foi uma opção O espelho quem me diagnosticou Refletiu meus passos, retratou escuridão Um quadro se importa retrato, importa o contato Contexto nem sempre é exato Exemplos humanos são raros Quases passaram, lembranças ficaram Fato, marcado Quero ir pro mato pra me sentir novo Vou mergulhar até fugir do poço Abrir os olhos e tentar de novo Ou será ósseo até sobrar só osso Eu não quero um mármore Vou viver na árvore Livre como um lémuri Tô indo pro jet sky Talvez precisem de mim Cansei dessa net, fi Brança não é rapid Não se junta réplicas Nem preciso repetir Fica sem a réplica Nem adianta discutir Meus sonhos me levam a lugares que eu nem imaginava estar Os artes me chamam pra noite Os pedeiros vão me visitar Existe universos afora e adentro pra se explorar E eu sei que vai doer toda vez que eu me doar Eu sou meu próprio psicólogo Psicologia nunca foi uma opção Uma opção, yeah O espelho que me diagnosticou Refletiu meus passos, retratou escuridão Eu sou meu próprio psicólogo Psicologia nunca foi uma opção Uma opção, yeah O espelho que me diagnosticou Refletiu meus passos, retratou escuridão Sofridão Obrigado.